Bom dia! Hoje eu vim aqui mostrar alguns recebidos que eu recebi de presente nesse mês de setembro e outras coisas eu comprei. Eu recebi porque era meu aniversário, então eu recebi alguns presentes, já passou, né? E outras coisas eu comprei. Gente, aqui, esse aqui eu comprei com o mouse, que eu tava precisando para o meu notebook. Isso faz parte de minhas compras. Isso aqui é amostra de batom. Olha o tamanho que eu recebi. Intense. Amostra de batom intense. Mais outra. Duas amostras de batom intenso que eu recebi. Ainda não usei. Aqui, ó. Legal. Não usei porque essa cor realmente... Eu não uso essas cores, mas a minha pequena vai usar, minha menina. E aqui, ó. Lápis de olho. Pra sobrancelha. De olho, não. Pra sobrancelha. Pra pintar a sobrancelha. Vem com essa escovinha aqui. Esse aqui é da Boticário, que eu comprei. Eu comprei na Boticário. E é da Intense, hein? Esse aqui, pra você... Ai, tá muito duro. Eu não sei nem puxar. Cada minha mão... Tá muito duro pra puxar. Ai, puxei. Ele tem uma cor bem discreto, bem clarinho. Não é muito forte. Eu gostei por causa disso. Minha sobrancelha não é preta. É castanho. Então, combinou. Esse aqui é máscara para cílio. Máscara para cílio ultra resistente. Volume à prova d'água. Gostei dela por isso, que ela é à prova d'água. Esse aqui... Eu ganhei de presente. Meu aniversário, que me presentearam. Muito obrigada. Esse aqui... Esse aqui é uma base. Eu ainda não abri ela. Eu comprei ela. Esse aqui eu comprei lá na Boticário. Mas ainda não tive tempo de abrir. Acabei danificando a caixa. Tentando abrir. Essa base... Ela é protetora também. Além de uma base, ela é protetora. Ela renova as células da pele. Por isso que eu comprei ela. Olha o modelo. Bom... A cor dela. Peguei uma cor que combinasse com a minha. Ela tem um cheirinho agradável, essa máscara. Aqui foi um presente também, que eu recebi. Uma caixa de sabonete da Boticário. Eu amo esse sabonete. Ou... Boticário não, desculpa aí. Natura. Tô errando aí. Caixa de sabonete da Natura. Eu amo esse sabonete. Foi meu germo que me deu de presente, né? Show. Obrigado, Mayuço. Obrigado pelo presente. Amei o presente. Aqui temos mais. Esse aqui eu mesma me presenteei. Nesse mês de setembro, que é o mês do meu aniversário. Então, eu resolvi me presentear, né? Que a gente também tem que se presentear um dia. Eu sei que ele custa um preço e um salgado. Mas eu parei e pensei. E eu trabalho pra quê? Então, um dia na vida, a gente tem que ser feliz. Tem que se cuidar. E eu, simplesmente, quando eu vi lá, eu amei isso aqui. Olha só. Eu amei. Esse creme. Eu amei, gente. Olha pra aqui. Aí, não queria nem passar o dedinho. Olha pra aqui. Olha só que delícia. Ai, que delícia, gente. Gente, é tão gostoso depois de você sair do banho. Ai, pra sair esse cremeu na pele. Hum, claro, né? Meu marido vai amar esse cheirinho gostoso na hora de dormir. Ai, delícia. Fica aquele cheirinho gostoso. Creme bem macio, bem gostoso. Amei, amei, gente. Amei. Esse aqui eu comprei na Boticário. Lindo, 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 lindo. Só quando eu vi a embalagem lá, eu já amei quando eu vi a embalagem. Aí, a menina passou um pouco na minha pele. E eu, simplesmente, me apaixonei por esse creme. Deixa eu tirar da caixa, já que eu já vou usar. Eu comprei, deixei aqui só pra fazer o vlog. Creme hidratante e desodorante corporal. É da Lili. Creme acetinado, hidratante e desodorante corporal. Comprei ele na Boticário. É um precinho bem salgado, viu? Mas valeu a pena. É coisa que eu gostei. Esse aqui eu ganhei de presente. Juntamente com essa agenda. Ainda ganhei. Linda e maravilhosa. Show de bola. Ainda ganhei com essas canetas. E essa caneta me ajuda a digitar. Que, às vezes, o dedo começa a doer. E eu começo a digitar com eles. Com essa agenda. Essa agenda aí eu anoto tudo. Sobre o meu canal, eu começo a anotar tudo. O que eu vou falar. Alguns vídeos que eu vou gravar. Aí eu anoto tudo aqui. Ficou bom. Maravilhoso. E essa caneta também eu amei. Obrigada, obrigada. Tem mais? Deixa eu ver. Meu Deus. Esse aqui eu comprei. Esse aqui eu comprei. Fortalecedor com óleo de cravo. Ainda não sei falar como ele é. Se é bom, se não é. Só sei que me indicaram. Previne fungos e bactéria. Estimula o crescimento. Pois é. Minha mão, ela começa a unha descascar. E esses dias eu não tô podendo nem fazer a unha, nem pintar. Não tô podendo. Só limpo. E pronto. Mais nada. E aí eu tô com uma micose no pé, num dedão. E aí eu vou utilizar ele pra ver se realmente é bom. Nunca usei. Vou usar pela primeira vez. Uma pessoa que me indicou. Aí eu vou começar a usar pela primeira vez pra ver se realmente é bom ou não. Deixa eu ver o cheirinho. Tem um cheirinho forte. É de cravo. É feito com cravo. Como eu moro na região do cravo, né? Deve ser bom. Como o cravo é bom pra muita coisa. Até pra dor de dente o cravo é bom. Se usa aqui, se utiliza em várias coisas. Então, deve ser bom. Tem pessoas que colocam cravo no esmalte, dizendo que é pra fortalecer a unha. Deve ser bom. Bom, gente. Esse foi as comprinhas do mês de setembro. Comprinhas e recebido do mês de setembro. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar um joinha aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.